Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa noite. Aproveitar esse tempinho que o pessoal está entrando para comentar com vocês o tema da nossa live. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Então, como eu estava comentando, a live de hoje vai ser sobre o nascimento de Jesus. Para quem chegou aqui há pouco tempo e está por aqui agora, fazemos essa live uma vez por mês, conversando um pouquinho sobre algum tema, relacionado com a doutrina espírita, um bate-papo bem leve, bem tranquilo, que deve durar aí uma meia horinha. E hoje, no mês de dezembro, estamos aí falando, não poderia ser diferente de nós falarmos aí sobre o nosso querido Mestre Jesus. Mais especificamente sobre o seu nascimento. Então, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com um colega da nossa mesma Casa Espírita Minha, que é a Federação do Espírito Pernambucana, que é o Alston Pereira. O Alston está atualmente como presidente da Casa e com certeza vai contribuir bastante aqui para a nossa conversa. E aí, Alston? Tanta coisa para falar sobre esse tema, né? A gente vinha conversando um pouquinho antes de começar a live, mas eu acho que a gente pode começar compartilhando um pouquinho com todo mundo. Contextualizando um pouquinho, né? Então, tanta coisa para falar sobre Jesus, mas falando especificamente sobre o seu nascimento. Então, conta para a gente um pouquinho em que contexto histórico que se deu essa chegada de Jesus ao nosso planeta, essa chegada tão sublime e tão importante. Isso. Eu acho que quando Jesus se materializa na Terra, no meio de todos nós, ele chega num momento ainda de muitas dificuldades, de muitas tensões sociais na Palestina. Embora a esfera espiritual, o alto, trabalhar-se para a harmonização do planeta, porque quem estaria chegando no meio de todos nós, o nosso governador espiritual, ainda havia muita tensão, porque 64 anos antes de Cristo, o Império Romano dominava toda a Judéia. E todo aquele povo estava sob o domínio do Império Romano. Com algumas dificuldades, o Império Romano, com a sua sagacidade e inteligência, eles simplesmente entregavam algumas coordenações, algumas tarefas, às pessoas influentes do povo judeu. E que, de certa forma, já não eram tão carinhosos e tão amorosos para com os seus irmãos. A gente sabe muito bem a posição dos doutores da lei, daqueles que se diziam notáveis sabedores da lei de Deus e que, muitas vezes, eles menosprezavam, de fato, a lei de Deus. Então, a Palestina vivia aquela tensão toda e, de repente, vem Jesus. E Jesus nasce num processo de caminhada de Maria com José, o seu pai. Onde eles, por necessidade de um recenseamento, que precisavam fazer o seu recenseamento na cidade de origem, por ocasião de uma imposição do Imperador Augusto, e queria que todos fizessem o recenseamento. E nessa trajetória, esse caminhar de Maria, ela grávida de Jesus, já com uma gestação, de certa forma, muito adiantada, depara-se com as dores do parto, que tem um significativo profundo a nos dizer acerca de tudo isso. Esse processo de formação da individualidade do ser. E ali, Maria, em busca de abrigo, José é muito preocupado, porque Maria começava a sentir as suas dores. O mundo lá fora se agitava, não tinha espaço, porque outras pessoas já se encontravam hospedadas, que muitos já caminhavam na direção da cidade de Belém, de Judá, para que, assim, fizessem o recenseamento. E Maria vai com José e bate algumas portas e ia chegar em uma daquelas hospedarias, e a gente estava completamente lotada. E, de repente, Maria pede por abrigo, mas o dono daquela instalagem oferece o estábulo para que Jesus ali pudesse nascer no único local que tinha. E José vai e entra com Maria naquele ambiente, junto com os animais, e faz a limpeza do ambiente. A gente pode dizer que eles estavam focados na situação, porque ali estaria nascendo o Redentor. Mas fora daquele ambiente ali, de certa forma, o que se podia dizer, havia uma outra condição, a condição de imposição do Império Romano, mesmo dos dominadores, dos doutores da lei, dos fariseus, entre outros, que governavam, como diz, sobre a égide de Moisés, dos ensinamentos de Moisés, ainda olho por olho, dente por dente, e assim por diante. E ali nasce Jesus, cercado de animais. Maria pega aquilo que nós, lá no sertão, aqui na história diz uma manjedoura, a gente chama um coxo de alimentar animais. Onde os animais se alimentavam, ali foi forrado, foi limpo aquele ambiente, e foi colocado Jesus ali, naquele momento. E esse momento, um momento tão sublime, que inclusive tem uma simbologia muito grande para todos nós, porque essa manjedoura significa a humildade, a simplicidade que nós devemos ter. E também tem um outro significado de dizer que caminhar com Jesus, nós precisamos abrir o nosso coração, de forma que onde quer que nós estejamos, sejamos acolhidos, sejamos aceitos. Mesmo numa situação de dificuldade, mesmo numa situação de muita dificuldade, nós temos que, no entendimento trazido por Jesus, de ter essa simplicidade, de ter essa calma, de ter essa tranquilidade, para que sejamos acolhidos da melhor forma possível. E Jesus é a expressão viva da humildade para todos nós. E ali Maria, com todo carinho, com todo amor, acolhe aquele que venha a ser o nosso libertador. Para você ver que nada é por acaso, eu gosto. Então, a gente sabe que esse momento do nascimento de Jesus, nessa humildade, como você bem colocou, com esses símbolos tão simples, da manjedoura, no estábulo. Então, tudo isso vem ensinar para a gente desde o seu nascimento, desde o princípio, desde antes. O quão grandioso é essa chegada de Jesus. E até para a época mesmo, você dá a luz no estábulo mesmo. São diversos símbolos aí que a gente deve refletir e ir aprendendo, com certeza. Exatamente. Você vê, até os próprios animais têm uma simbologia. Para os estudiosos, eles dizem que os animais, a presença dos animais, que elas representam a natureza a serviço do homem e de Deus. representam a natureza a serviço do homem e do Deus. Eles trazem o calor para o local. Eles também simbolizam a simplicidade do local onde Jesus quis nascer. Porque aquele local foi escolhido por Jesus. Nós sabemos que o Espírito imortal, Jesus fez a sua própria programação, o Espírito mais evoluído que já habitou na Terra, não escolheu nascer em palácio, cercado de cernos, por hipótese alguma. Escolheu exatamente um local simples, um local maravilhoso, como nós podemos dizer, porque ali estava imantado de todas as energias, como, por exemplo, a estrela que ali guiava aquelas criaturas e significava a luz que nos conduz ao caminho da redenção. e você vê até a própria figura dos reis magos que representam os homens sábios que, de fato, desejam conhecer a Deus. Representam os homens que têm, de fato, interesse em se libertarem das coisas do terra a terra. Eram homens sábios que tinham entendimento, que tinham notícias da chegada do Messias, que estavam conectados com o alto. Logicamente, por ter o nome de rei, não significavam dizer que eles não tivessem esse entendimento. De forma alguma, eles tinham esse entendimento, sabiam, tinham essa certeza. E assim Jesus cresce, Jesus se desenvolve cercado de pessoas simples, de pessoas de muito carinho, de muito amor, como o seu pai, vivendo uma vida normal. Uma vida normal. O oposto do que se pensava na época, pela grande profecia do rei, do salvador. Então, existia toda essa ideia de que iria surgir um novo rei e todo um bafafá no contexto de quem que iria assumir. E como você colocou, poderia ter vindo uma pompa toda, mas na realidade essa nunca foi a intenção, nunca foi o objetivo. Então, por isso que a sociedade não enxergava dessa maneira na época. Exatamente. E essa era a dificuldade deles aceitarem Jesus. Porque Jesus não vinha para dominar como as pessoas queriam, através da violência de atos, podemos dizer, de atos bizarros. Ele vinha, de fato, com o trabalho de instalar o reino de Deus no coração de todos os homens. Diz que quando ele chega na frente do templo, quando criança para ser oferecido lá, agora me foge a lembrança, ele é acolhido ali por um dos anciões e olha para ele e percebe aquela criança que é um ser diferente. Percebe que aquela criança é um ser iluminado. percebe que ele é de fato o Messias prometido já desde o Antigo Testamento. E ele, de repente, olha para ele e diz como tu queres instalar o reino de Deus na Terra se tu não viesse com exércitos? Como tu queres se não trouxesses carruagens? Como se tu não trouxesses poderes, armas? Falando apenas do aspecto material. Não cabia, né? Na visão dele. Não cabia para a época na visão dele de como ele poderia instalar esse reino de Deus na Terra. Como? Como ele seria esse Messias que ia libertar? Como é que ele haveria de trazer tudo isso? E de repente aquela criança vai e bate com a destra no coração dele. Pouco tempo depois ele desencarna volta ao mundo espiritual e passa a entender que aquele gesto sublime daquela criança batendo no seu coração queria dizer que a instalação do reino dos céus da qual Jesus é o responsável por ele na Terra seria instalar no coração do homem e dando a possibilidade de conhecer a Deus um Deus que nos ama um Deus que não tem esses julgamentos que as pessoas muitas vezes apresentam que não condena como as pessoas pensam porque Deus estabelece as suas leis logicamente que nós ao infringirmos as leis nós é que nos condenamos e não Deus que nos condena a lei está posta então se eu vou infringir a lei eu sei que a lei está posta se eu logicamente vou ferir a lei eu tenho que ter consequência também da mesma forma se eu cumpro a lei se eu vivencio aquilo que está escrito na lei também tem consequência também consequência a consequência é a felicidade a consequência é a paz você veja Jesus traz toda essa sua simplicidade alguns dizem que aquela entrada do estábulo aquele portal daquela entrada que ele representa também como uma casinha de madeira o portal aberto a todos os homens para que conheçam e amem a Jesus que vem nos libertados essa daí eu nunca tinha ouvido que legal que interessante eu estava conversando com um amigo hoje e ele trouxe essa consideração porque eu estava discutindo isso no trabalho acerca do tema que nós íamos discutir se você já pensou que aquela entrada naquela caverna significa um portal onde Jesus acolhe a todos sem perguntar que classe que raça que partido que culto religioso ele professa isso é algo por demais fantástico e Jesus viveu uma vida normal como criança da época passou por todos os rituais daquela época embora ele venha depois com a sua postura encerrar todos esses rituais mas ele passa por tudo aquilo aceitando aquilo que estava posto e até o ponto que em determinados momentos quando ele criticava ele diz eu não vim destruir a lei mas dá-lhe cumprimento então ele viveu uma vida mostrando que nós devemos trabalhar de fato são os sentimentos em nossos corações de trazermos o amor dentro de cada um de nós e construirmos um mundo de paz um mundo de luz um mundo de harmonia isso é que é importante para todos nós olha só que maravilha exatamente exatamente e você falando eu me peguei pensando também na grandiosidade das considerações que Jesus colocava cirurgicamente a gente falou um pouco desse contexto histórico desse não entendimento da grandeza e da potência desse espírito encarnado aqui mas até hoje mais de dois mil anos depois tem tantas pessoas e até eu me incluo que não conseguimos entender tudo entre um contexto então imagina na época esse simbolismo desse nascimento essa coisa da humildade no cerne é muito interessante fazer esse paralelo se hoje em dia a gente ainda não internaliza todas essas lições imagina na época não é? é uma dificuldade imensa principalmente para aqueles que consideravam mais o exterior do que o interior era todo o ritual todas as vestimentas e apenas o conhecer da lei a gente sabe uma passagem de Jesus com Nicodemus falando sobre reencarnação e lá no livro Boa Nova o espírito Humberto de Campos ele traz um esclarecimento interessantíssimo para todos nós que Nicodemus procura ele quando ele está à noite e ele vai lá discutir com Jesus porque ele dizia que sabendo que Jesus era mestre porque ninguém poderia ser mestre sem fazer o que Jesus fazia porque sabia que ele era da parte de Deus e aí ele pergunta como é esse nascer de novo Jesus diz tu doutor em Israel tu com todo conhecimento tu não sabes aí observa olha nos olhos dele e diz conforme Humberto de Campos narra o que necessita é que você precisa sentir Nicodemus ou seja a gente precisa saber mas se a gente não sentir e se a gente não realizar com aquilo que a gente sabe não está servindo não adianta de nada não adianta de nada é aquilo que ele dizia se é pouco caiado por fora e pode por dentro e a gente tem que entender sabe Alissa aquilo que Jesus dizia eu vim para que todos tenham vida vida em abundância aí as pessoas pensam que a abundância material que é uma vida abundante em coisas em objetos não que nós não possamos ter isso não é o mais importante é que nós tenhamos abundantemente em nosso coração o sentimento de amor o sentimento de fraternidade o sentimento de afabilidade a paciência que o momento requer na caminhada no mundo de expiação e prova é isso que Jesus traz e espera de cada um de nós e aí aquela pergunta o que será que agora nesse Natal nós vamos dar a Jesus isso é uma coisa que a gente vai refletir lá na frente o que é que nós podemos dar a Jesus ontem eu fui convidado a conversar sobre vivendo com Jesus o que é viver com Jesus o que é estar com Jesus a gente sabe que a doutrina espírita como esse consolador prometido que vem nos esclarecer a todos nós ele traz lá no capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo o Cristo consolador onde ele diz vinde a mim todos vós que estáis canseis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei ou seja nós precisamos entender que se nós nos conectarmos com Jesus com o nosso governador espiritual mesmo estando aflitos mesmo estando em dificuldades se colocarmos sentimento de amor e de fraternidade nessa relação Jesus vai nos aliviar não vai dizer que nós vamos deixar de sentir a dor nem a aflição mas vai nos aliviar que ele diz tomai sobre vós o meu jugo aprendei comigo que sou um brando e humilde de coração ou seja olha a necessidade de aprender com Jesus a ser brando olha a necessidade de aprender com Jesus a ser humilde olha a necessidade de viver com Jesus saber perdoar de compreender a imperfeição do outro pela nossa própria imperfeição não é? a necessidade de nós termos a caridade ele diz assim a humildade de coração e achar repouso para vossas almas por quê? porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve aquilo que Jesus vem trazer para nós não é algo que vai fazer de nós seres menores pelo contrário seres maiores porém o nosso orgulho está sempre aí no caminho a nossa vaidade não quer aceitar por exemplo a perdoar não quer aceitar de fato amar os inimigos conforme Jesus diz é um desafio não é? é um desafio amar o inimigo é um desafio então são ensinamentos que Jesus trouxe para todos nós para que de fato nós tenhamos condições de instalar o reino de Deus em nossos corações se nós assim não nos comportarmos seguindo aquele que é o Redentor seguindo aquele que é o caminho que é a verdade que é a vida e que nos leva ao caminho divino nós logicamente não alcançaremos tudo aquilo que nós esperamos Jesus Jesus é a porta perfeito exatamente eu já ouvi gente falando assim também que ah mas Jesus é um espírito puro muito inalcançável demorar muito para chegar lá mas se a gente não se mirar nessa nesse ideal se a gente não se inspirar por todos esses pontos que você colocou como que a gente vai chegar lá então a gente precisa começar de fato e eu acho que esse momento esse mês você comentou ontem eu estava discutindo sobre outro tema relacionado com Jesus acho que a gente tem ouvido muito falar sobre Jesus nesse mês em que a gente comemora o seu nascimento o Natal agora nesse final de semana então são essas as reflexões que a gente pode e deve fazer nessa época do ano mas em todas as outras também não é mesmo eu acho exatamente em todas as épocas nós podemos fazer essas reflexões nós estamos por exemplo desperdiçando alguns momentos importantes da nossa vida para nos conectarmos com o alto estamos andando muito apressado estamos andando sem de fato buscar ver conforme Jesus diz a Bartimeu o cego de Jericó Bartimeu o que tu queres de mim e Bartimeu diz a Jesus tirando as suas capas despindo-se na verdade daquilo que ele fazia cego na beira do caminho ele diz eu quero ver então Jesus vem exatamente com essa mensagem para nos fazer enxergar que nós também podemos e temos ele como guia como modelo conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos diz que o modelo mais perfeito que já habitou o planeta Terra é Jesus e nós é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é a resposta mais curta mas é profunda pelo legado que Jesus traz para todos nós pelo legado que Jesus deixou para todos nós esse legado de amor esse legado esse legado restaurador e renovador e a doutrina espírita baseada nisso traz para nós o fora da caridade e não a salvação porque Jesus mostra Jesus não era um homem de posses materiais mas de posses espirituais e ele amou e fez o máximo possível a todos indistintamente onde ele podia ele foi em todos os lugares que precisava Jesus ir ele esteve presente em todos os lugares que Jesus precisa ir ele está presente nós precisamos sentir aquilo que Nicodemus nos sentia e ele deixa para nós esse ensinamento naquilo que ele chama o grande julgamento quando o filho do homem vier em sua glória e todos os anjos assentados ao seu trono na glória celestial ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas do bode e ele diz vinde a mim todos vós o rei dirá venham benditos de meu pai e recebam como herança do reino que lhe foi preparado desde o começo pois eu tive fome me destes de comer eu tive sede me destes de beber e vocês me deram beber fui estrangeiro ou seja vim de fora fui acolhido necessitei de roupa e me vestistes estive enfermo cuidaram de mim estive na prisão e foram me visitar então todas essas possibilidades que nós temos de fazer o bem seguindo o exemplo de Jesus e nessa caminhada se mirando na caminhada de Jesus nós avançarmos muito um dia nós chegaremos até aquela condição não sei quando porque vai depender do esforço que nós fizermos vai depender de nós do esforço que nós fazemos mas ele disse vós podeis fazer isso e muito mais foi Jesus que deixou isso e disse para todos nós agora de fato nós estamos vestindo quem está nu nós estamos dando de beber a quem tem sede estamos visitando quem está doente ou na prisão estamos acolhendo aqueles que chegam até nós são reflexões que nós precisamos fazer há mais de dois mil anos Jesus disse isso e nós temos uma dificuldade imensa de acolher aquele que pensa diferente de nós nós temos uma dificuldade imensa de aceitar o outro da forma que ele é não que simplesmente ele possa ser de qualquer forma está errado e a gente bater palma para ele não mas a gente lembrar de que Jesus como exemplo também pede que nós sejamos pede que nós também sejamos exemplo ele deixa esse legado para todos nós mas veja quantas pessoas tem fome sede de carinho e de amor quantas pessoas e quanta gente pode fazer por exemplo expressar esse sorriso que você está expressando quantas vezes por dia nós podemos expressar um sorriso para aquele que se encontra triste com sede e com fome de um sorriso como esse quantas vezes na nossa caminhada nós pudemos vestir aquele que se encontra desiludido que tenha perdido a esperança nós venhamos assim lhe vestir com carinho de esperança de fé para que ele se renove e se projete um pouco mais alto encontrando-se consigo com o próximo e com Deus são oportunidades imensas que Jesus trouxe para todos nós de nós conhecermos é tanto que o livro dos espíritos na questão 886 perguntado como Jesus entendia a caridade e ele traz aquela aquela sigla o BIP benevolência para com todos indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas benevolência para com todos não apenas para com os meus não é para quem eu quero só não é só para quem eu quero por quê? porque Deus esse pai que nos ama é benevolente 24 horas por dia conosco durante 365 dias desde o momento em que nós fomos criados Jesus é benevolente conosco como governador espiritual da terra sem fazer julgamentos acerca de nós indulgente com o outro ou seja entender que nós nós somos imperfeitos precisamos de indulgência também devemos ser indulgente com o outro e perdoar perdoar como forma não de você apenas libertar o outro mas de você também se libertar de você sair daquela condição de sofredor porque quando você não perdoa você fica preso a uma situação difícil de dificuldade de sofrimento de dor então a gente precisa entender a gente precisa entender o que Jesus espera de cada um de nós que nós nos amemos um pouco mais diz Sandra Boba que Jesus deixou um desafio incrível ele diz amai-vos-vos aos outros ela diz que até aí é tudo mais fácil mas quando ele diz como eu vos amei aí fica aí complica mas nós precisamos mirar esse caminho nós precisamos trilhar esse caminho que vai de fato nos libertar desse mundo ainda de expiação e prova e ajudar para que ele se torne um mundo de regeneração eu digo às pessoas gente ainda não vai ser um mundo de regenerados é de regeneração é um processo é uma construção e Jesus faz esse convite ele diz vinde a mim todos vós né e quando você percebe outros desafios que Jesus nos apresenta e que às vezes as pessoas não percebem são nas bem-aventuranças felizes felizes mas ele diz felizes os que são mansos e pacíficos ou seja está dizendo quem é feliz é quem é manso e quem é pacífico você já é eu já sou nós já somos manso nós temos um caminho a seguir então Jesus diz que a felicidade que nós esperamos ou que queremos ela passa por aí mas bem-aventurança necessidade de ser manso para que nós assim venhamos possuir a terra ou seja usufruir da terra com a vida cheia de qualidades porque às vezes nós estamos na terra e nós estamos sabendo aproveitar aquilo que ela nos oferece de melhor tantas oportunidades os pacificadores serão chamados filhos de Deus será que nós já temos condições de ser chamados filhos de Deus não são reflexões que nós temos que fazer todo dia mas como se aproximou o Natal a gente tem que reforçar reforçar esse momento sabe Alice e a gente reforçar ele chama a gente a ser misericordioso nos desafia e nesse processo de ser misericordioso ele lá no evangelho ele tem aquela passagem perdoe para que Deus os perdoe reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele gente como é que a gente vai sentar na mesa no dia daquilo que a gente comemora a ceia de Natal sem examinar a consciência acerca de quem são os nossos desafetos e que nós fomos responsáveis por essa condição como aquela passagem que Jesus diz antes de levar tua oferenda ao altar que aquele tempo se oferecia as oferendas examina a tua consciência olha se tem alguém com alguma coisa que seja negativa com relação a você busque essa pessoa reconcilia-te com ela para que o teu sacrifício seja aceito por Deus naquela época se oferecia coisas materiais em sacrifício e o que Jesus pede hoje com os seus ensinamentos é que nós sacrifiquemos o nosso orgulho permitemos que a virtude divina que a humildade ela desabroche em cada um de nós e sejamos humildes mesmo diante de uma situação que muitas vezes nós venhamos a sofrer alguma perseguição algum outro problema são ensinamentos fantásticos que nós temos que entender que no momento da nossa oração da nossa prece da nossa busca de conexão com o alto e nós examinarmos isso é uma oportunidade de nós nascermos de nós ressurgirmos e persistirmos e persistirmos se a gente precisa persistir nisso eu ao longo de meus anos na caminhada da doutrina espírita cada dia que passa eu me supraendo mais com as coisas e com as oportunidades às vezes vejo um pouco o tempo que passou mas não fico triste por aquilo que aconteceu mas me esforço para que aquilo que aconteceu de forma equivocada não venha a acontecer mais e fico feliz exato e fico feliz pelas coisas positivas que consegui realizar mas carrego comigo a expectativa que ainda poderia ter feito melhor sempre precisamos nos refletir refletir sempre vai ter coisa para melhorar exatamente você lembra daquela passagem de Jesus diz que Deus fez o sol para os bons e para os maus para os justos e para os injustos como é que Deus faz isso Deus todo mundo na mesma balança aí você começa a refletir ele faz o sol para os bons e para os maus na seguinte condição dos bons para se fortalecerem para permanecerem no caminho o sol está sempre pronto a sua luz está sempre presente e para os maus para eles se renovarem ou seja todos os momentos da nossa vida nós temos oportunidades de mudança novas chances sempre novas chances são processos que nós precisamos observar nós precisamos de estar conectados uma das passagens do evangelho segundo o espiritismo é uma mensagem de Lacordaire onde ele traz para nós aqui no mundo material ele diz nós nos devemos uns aos outros ou seja encarnados e desencarnados e ele diz a regeneração social só se dará se nós vivermos uma vida fraterna ou seja o encarnado e o desencarnado e o encarnado e o encarnado também e Jesus veio para nos mostrar o caminho não é mesmo desde o início do seu nascimento de todo o processo que a gente conversou de tudo então temos aí um direcionamento exatamente que você veja como são as coisas eu estava vendo uma mensagem enviada por um professor Chex Luna uma pessoa do meu coração um trabalhador fantástico do movimento espírita e que fez tantas palestras aqui na federação e eu sempre gostei de ouvir as palestras de Chex ele fez algumas reflexões acerca daquele momento de antes da ceia onde Jesus vai partir o pão com seus discípulos e Jesus ao perceber que estava havendo algum desentendimento entre seus apóstolos e discípulos que ali o cercavam de quem sentaria ao lado de Jesus na hora da ceia pela confusão o Pedro era um tanto quanto alterado às vezes ele ficava um pouco nervoso e Pedro quando chegou já tinha gente sentada no lugar que Pedro queria sentar aí eu lembro será que nós somos diferentes de Pedro porque às vezes a gente marca o local que senta e quando chega só levanta daí que esse local é meu a gente também se comporta assim muitas e muitas vezes nós nos comportamos assim não é diferente inclusive na casa que nos acolhe e aquele trabalhador que diz toda vida eu sentei nesse lugar e esse lugar aí é meu quem diz assim não vou dar oportunidade a ninguém Jesus procurando dar o exemplo a Pedro e aos demais Jesus desce do local em que está está lá no evangelho de João no capítulo 13 Jesus levantou-se da mesa tira sua capa colocou uma toalha ou seja destitui-se da sua realeza da sua realeza ali diante de todos os homens envolve aquela toalha na sua cintura e depois disso ele bota água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos e enxugando com a toalha que estava na sua cintura e de repente ele chega e vai lavar os pés de Pedro Pedro disse como senhor que vai lavar os pés de Pedro como assim como mas isso tem uma simbologia com certeza isso tem uma simbologia porque como diz assim lavar os pés dos discípulos como ele ele traz ele traz uma lição de uma humildade para todos nós ele que devemos ser sempre assim observar nas nossas relações o que estão passando os nossos semelhantes as dificuldades que o outro está principalmente quando nós nos encontrarmos ocupando determinado cargo um cargo superior ao do outro de descer um pouco se colocar no lugar do outro porque Jesus estava assentado já à mesa e ele desce como quem dá um exemplo você que acha que é alguma autoridade porque está ocupando algum cargo você tem uma responsabilidade maior você precisa de descer e aquele que está lá embaixo necessitando não é e ele diz que tem Xerxes faz uma comparação muito interessante que eu até anotei alerta-nos que no decorrer da nossa existência terrena nós estamos sujeitos a sujar os nossos pés ou seja de macular o nosso espírito com os detritos do orgulho com os detritos da vaidade exacerbada com a sede do poder da violência da obsessão desmedida pela riqueza material são coisas com o qual no nosso caminhar nós nos sujamos por isso que Jesus toma da água aquela água viva que ele trouxe para a mulher samaritana ele humildemente diante daquele que ali se encontrava Pedro e diz Pedro se eu não lavar os teus pés tu não vai as partes comigo como que ele diz assim se eu não te limpar Pedro se eu não conseguir que tu melhore esse teu comportamento tu não poderás estar comigo e Pedro Pedro cai em si e naquele momento que Pedro cai em si diz senhor então não lava mais só meus pés lava também as minhas mãos e a minha cabeça e já eu digo senhor me dá banho por favor pode dar todo né passa passa sabão da terra cair em mim para limpar as providades e no meu caminhar eu adquiri então Jesus traz esse exemplo e nós conforme traz o entendimento nunca esqueçamos que durante essa nossa existência nós devemos nos esmerar nesses exemplos que Jesus traz de uma conduta ética de uma conduta moral pautando a nossa vida naquilo que for melhor naquele legado que Jesus trouxe para todos nós e que está no seu evangelho né então como diz chegou Simão Pedro e ele disse senhor tu vai lavar então poxa vamos vamos entender aquilo que Jesus quer para cada um de nós que nós sejamos puros de coração né é isso que ele espera de cada um de nós que nós abramos o nosso coração eu ontem estava fazendo uma reflexão e antes de abrir um livrinho uma passagem do apocalipse de João que Jesus diz assim eis que tua porta e abra se tu abrires a porta eu posso entrar sentar contigo e ceiar contigo estar contigo é que nós estamos fazendo uma porta fechada é que nós não abrimos a porta para que nesse que pelo menos nesse Natal o Cristo possa entrar que nós possamos chegar todas as suas lições para o nosso Natal não é mesmo todas as suas lições que façamos como Bartimeu nos despojemos das capas que nós carregamos porque elas são pesadas tornemos a nossa a nossa caminhada mais leve mais suave né abramos os nossos ouvidos queiramos de fato ver isso é que é importante para nós para que Jesus possa estar presente na nossa vida conosco com certeza olha eu não sei os colegas aqui presentes mas eu vou sair dessa live com o coração quentinho e com muita inspiração para a gente seguir aí nessa noite de Natal nesse simbolismo do nascimento de Jesus né esse momento aí de reflexões sempre há tempo todos os dias temos oportunidades né então estamos chegando aqui do nosso finzinho da nossa live tantas coisas para a gente falar com certeza com certeza vamos voltar a nos falarmos em lives futuras mas já queria te deixar aqui o nosso muito obrigado eu acho pela tua presença pelas tuas reflexões pelas informações que trouxesse com certeza foi muito rico para todos gente eu é que agradeço a oportunidade fico feliz de ver jovens como você e os demais que fazem esse trabalho buscando nos colocar no caminho certo no caminho do bem no caminho da renovação você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana no caminho do bem